Sabe o que faz a vida da gente melhor? Ter tudo o que a gente precisa bem perto de casa e com precinhos que a gente pode pagar. O que você quer tá bem aqui no Bonanza. Confira as ofertas. Flopdão Novo Milho, 92 centavos. Arroz Camil Branco ou Parboelizado, 2,5. Lava-roupas em pote XAMP, 4,89. Whiskas Sachê, 1,29. Sempre tem um Bonanza pertinho de você. Assim você garante mais qualidade e economia. Bonanza, tá bem aqui. Tchau.